O fato é que todo ser vivo precisa se defender. Mas o que eu acho injusto é o seguinte, se você pegar uma planta, ela não precisa se defender, porque ela já tem um espinho. Se você pegar um leão na savana, ele não precisa aprender nada. Ele já tem uma boca que você fala um negócio, ele é boca, aí a tua cara arranca a tua cara fora. E se você pegar uma cobra, ela tem um veneno. A gente não, a gente se não botar a gente no Kung Fu, aí a gente tá na merda. Ai, gente, passa um mal com o corpo assim. Você para, hein, seu louco. Tô aprendendo pra fazer Jiu-Jitsu agora. É, pra aprender a me defender, assim, técnicas pra me defender. Não que eu não soubesse, que a gente que é bicho, a gente aprende a se defender desde criança, que desenvolve uma coisa que a gente tinha gongada desde a quinta série. Aí o que que acontecia? As técnicas que eu aprendi eram meio animalescas, entendeu? Eu bati assim, eu puxava cabelo, eu arranhava, eu empurrava a pessoa assim, caía pra trás. Então, sabe o que acontecia na maioria das vezes? Eu perdi a razão. Aí agora eu tô fazendo Jiu-Jitsu, porque é uma maneira de você se defender, só que oficializada, entendeu? Só que sabe o que que tá acontecendo? Eu tô caindo toda hora. O cara vem dar um golpe, eu sou a primeira que eu tô caindo de cinco em cinco minutos. Aí eu tô ficando com o corpo todo doloridinha, entendeu? Tô ficando toda cheia de hematomazinho. Aí eu fico fraquinha e vou embora pra casa. Se eu sair daqui agora, por exemplo, vier um cara me assaltar, eu dou o celular, nem falo nada. Porque eu não tô conseguindo me mexer muito. Tô dolorosa, dolorida, entendeu? Eu tô toda atrapalhada na cãibra. Mas eu sou louca num homem assim. Gente, uma graça, né? Parece que eu esqueci de namorar de Gabela Puglésio. Ai, eu louca pra subir num homem assim, namorando pra fazer assim. Não, eu não te amasse no trio da Ivete. Pior é a pessoa quando é assumidamente indefesa e fica contando com você pra defender ela. Por exemplo, sua avó, você tá andando com ela na rua, veio um ladrão, o que ela pensa? Meu neto vai me defender. Peraí, amor, não é não. Eu não tô contando nem comigo pra eu me defender eu com eu. Não vem me botar nesse calacro, não. Qual foi? O que tá acontecendo? Tem um cara ali encarando a gente a horas. Deve estar doido pra arrumar confusão. Fica tranquilinha aqui que vocês estão comigo aqui. Pode deixar que eu proteja, quem é o cara? Ah, esse que tá aqui atrás, ó, sem camisa. Tá aqui. Porra, aí você me quebra também, né, amor? Ué, não foi você que falou que ia proteger a gente? Proteger de um cara até 1,80m, né, um cara normal. Passou de 1,80m pra mim, isso é meio complicado, aí vira anomalia, né? E vem cá, quem é que vai defender a gente dessa anomalia? É outra anomalia, porra. É igual peso pena, igual é peso pena com peso pena, peso pesado com peso pesado, entendeu? Dá pra pegar todo mundo, bater todo mundo. Ah, você disse que com você não tinha perigo. Comigo não tinha perigo, entendeu? Até esse cara chegar. Esse cara chegou e a gente tá em perigo aqui. Vambora que eu vou levar vocês pra um lugar tranquilinho aqui, ó. Dá um pulinho aqui. E, ô, palhaçada dessa aí, cara. É o que que é, meu irmão? Olha só dessa aí. Quer que eu remaneje uma pra você, então? Você fica com ele aqui, então. Vambora. Eu não, tá achando que eu gostei de mercadoria, isso? É o que que é, gente? A gente quer você. Eles querem eu, então? Então vambora, vambora. Vem pra casinha aqui, ó. Estão querendo eu, meu irmão. Tá querendo? Sai voado, porra. Bora, vem. As mães dos meus colegas mais pestes da escola, quando eram chamadas na escola pelo diretor, eles defendiam as pestes. A minha mãe, quando era chamada na escola, ela me detonava mais do que a escola. Quer dizer, ela, ao invés de me defender, ela piorava a minha situação. E daí? E daí que você é síndico? Você é síndico, eu sou moradora. Meus filhos são moradores, todo mundo aqui tem direito a usufruir do prédio. É, sim, até porque eles estão proibidos de usufruir aqui em casa. Não quero saber. E daí que ela sujou o play? E daí? Aniversário dela. Você deu sorte que ela sujou, que ela podia ter quebrado esse play inteiro. É, que ela é praticamente um javali. Não, não vem falar mal da minha filha, não. Eu tô falando dela, mas eu sou mãe. Eu posso falar. Vocês não vão falar mal dos meus filhos, não. Tá, deixa ela aí. Deixa ela fazer o que ela quiser. Até logo. Ah, pelo meio do inferno. Porteiro, zelador, vem querer falar mal dos meus filhos aqui dentro de casa. Não vai falar mesmo. Eles podem descer, fazer o que eles quiserem. Deixa quebrar, fazer o que quiser. Aqui que tem zelador, tem tudo aqui. Serventes, pode limpar, pode ajudar eles. Aqui em casa eu não quero que eles quebrem nada. Tá tudo salvo aqui, minhas cristaleiras, meus sofás, minhas coisas. Não quero que eles se identifiquem, não, porque eles perturba, eles quebrem essa casa inteira. Deu eu me livre. Vou botar pra minha palavra cruzada aqui, que é a melhor coisa que eu faço. A forma, a formação das zandorinhas. Não sei, gente. Entendeu? Eu pergunto também, cada coisa abrigo de coelho. Como é que eu vou? Fernanda roteirista de TV. Só se for Fernanda Lima. Essa aqui eu acertei. Gosto dela. Prefiro o marido, mas ela é boa. Mas o marido dela é uma graça, que é Rodrigo Hilberts. Ah, eu com aquele homem em casa. Fazer um estrago nele. Existem até os advogados de defesa, pra você ver como é que é uma coisa séria. O problema é quando você chama uma pessoa pra te defender, aí a pessoa que tá contratada, encarregada pra te defender, ela te bota abaixo de cachorro. Então, dependendo da defesa, é pior que a acusação. Eu gostaria de chamar a testemunha de defesa. Há quanto tempo o senhor conhece o acusado, o senhor Reinaldo Brandão? Desde criança, desde a escola. Isso aí é o verdadeiro falsificador de carteira da escola. Isso aí é maravilhoso. Já falsificamos tudo, até carteira de motorista, porra toda. Mas é maravilhoso. Tacava bomba na escola, cagava na piscina, batia em criança na escola. Um barato ele, um barato. O senhor sabe do que o senhor Reinaldo está sendo acusado aqui hoje? Sequestro. Sequestro. Mas você sequestra quem, gente? Sequestra, porra nenhuma. O réu alega que estava com o senhor no momento do crime. Você tá de bobeira, né? Porque você vai ficar agora me incriminando aqui agora, né? Eu gostaria de lembrar ao senhor que o senhor é testemunha de defesa. Nossa, eu tô defendendo, cara. Mas isso aí pegava quem? Isso aí sequestra quem? Vai sequestrar quem pra quê, palhaço? Porra. Cara, que sequestra é um metro e meio, isso aí é peso pena, isso aí pega nada. Quer ver? Levanta aí pra ele ver seu tamanho. Vambora, levanta aí. Aí, levantou? Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso aí não pegava nada. Isso aí vivia gripadinha, bate uma rajada de gripe, isso aí já tá gripado. Isso aí era pneumonia um dia assim, um dia não. Chega! Chega! Tira esse cara daqui! Tira esse cara daqui! Você ia tirar o quê, palhaço? Pode estar vindo aqui te defender. Sai daqui, ô, seu careca. Sai daqui. Careca o quê? Eu sou careca agora. Careca agora? Você era careca desde o tempo da escola. Então eu era careca desde o tempo da escola. Qual o problema? É para ver se eu tô sendo preto por isso. Careca e dentuço, seu dentuço. Sai daqui, seu dentuço. É dentuço o quê? Isso aqui é dente. Eu que mulher ama esse dente. Quer ver, ó. Ei, psh. Deixa eu ver você me olhando desde a hora que eu cheguei, hein, maluca. Delícia você, hein, gostar? Olha quem tira esse maluco daqui. Ah, gente, pelo amor de Deus. Falta aqui, hein. Já não me segura não, hein, porra. Me segura não com você. Daqui pro livro espontâneo eu vou... Quer saber de uma coisa? Isso aqui não vai dar em nada, entendeu? Daqui a pouco você pega um papel desse aqui. Não vem pegar papel meu, não, que eu tô falando aqui. Você pega um papel desse aqui, isso aqui entra na mochê e fala uma gaveta, essa porra, não sai nunca mais. Falhaço, tô vindo aqui te defender. Agora tomara que você seja preso. Agora tomara que você seja preso. Porra. Hum, te ligo, maluca. Eu vi você me olhando, hein. Outro dia eu fui ajudar uma senhorinha atravessar a rua, ela não queria não, tá? Ela quase enfiou a bengala assim, ó. Dentro do meu olho. Ela ficou com a cara de me dizer alguém te chamou aqui? Às vezes você acha que a pessoa tá precisando de ajuda, mas não tá, não. Ela prefere o perigo. Para, gente! Ai, meu Deus, para! Ô, meu irmão, o que que tá pegando aqui, bro? Ai, meu Deus, começou. Esse menino tá querendo ficar comigo. Você tá forçando uma barra pra ficar com a mina, é isso? Respeita ela, hein, bro? Ele tá me respeitando, quem não tá é você agora. Ué, não tô entendendo, você falou que ele tava forçando uma barra aqui, querendo ficar contigo. Ô, meu irmão, não se mete não, que é a parada entre eu e ela aqui. Cala a boca que eu não tô falando contigo, tô falando com a mina aqui. Vou te enfiar a porrada, hein, bro? Que isso, vai começar a briga agora. Tu não é homem pra isso, não. Eu vou te quebrar todo. Para, não empurra ele, que eu quero pegar ele daqui a pouco. Vou te enfiar a porrada agora, rapaz. Gente, não acredito. Ai, gente, ele vai batendo, ele vai machucar a cara dele, eu queria pegar ele daqui a pouco, já não quero mais. Opa, e aí, o que que é? O que que roubou? Não quer mais o que? Eu não entendi, o cara não tava forçando a barra? Eu até quero. Não, ele não tava forçando a barra, eu é que tava fazendo uma coisa pra ele poder me querer. Não tô entendendo como é que é isso. É assim, é uma tática, a gente faz uma coisa pra pessoa fingindo que não quer, mas é no final das contas a gente quer pro cara querer, a gente ficar mais... Não sei como é que é isso. É assim, segura meu braço, vai fazer aí, 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 aí. Aí no final ele me queria, entendeu? Ah, gostei disso. Eu quero saber quem é que tá arrumando o confusão aqui. É ele, mas assim, eu vou querer do mesmo jeito, mas leva ele um pouquinho, só porque eu tô dando em cima de outro também. Não, mas eu não tava... Não é isso não. Calma a boca, meu irmão. Calma a boca, meu irmão. Oi, tudo bom? Como é que tá? Que que é isso? Obrigado, senhor. Nossa senhora. Antônio! Que é isso, gente? Antônio! Antônio! Antônio, eu acredito... Eu não acredito que você fez isso comigo, Antônio. Eu não acredito que você fez isso com essa mulher, gente. Como é que você trai essa mulher comigo, menino? O quê? Você não tem critério. A gente vê logo que você não tem requinte. Olha só, olha pra mim, olha pra ela. Olha a cara dessa mulher, olha o peito dessa mulher que maravilha. Olha o meu, gente. Olha o meu corpo, olha o corpo dela. O cabelo dela maravilhoso. Olha o meu, você tá sem noção, completamente sem noção. Você traiu uma mulher dessa comigo. Olha o dente, mostra o dente pra mim, querida, por favor. Olha o dente dela, garoto. Maravilhoso, de ser humano. Olha o meu dente, ó. Jacaroa. Poxa, desculpa, olha. Você me desculpa. Seu marido não tem visão nenhuma. Traí você comigo. Vem aqui, ó. Toma aqui, ó. Bate nele aqui, vambora. Me ajuda. Como é que você trai essa... Você é ridículo trair essa garota comigo, seu ridículo, sem visão, sem critério nenhum. Entendeu? Eu vou ficar com ela, isso sim. Vou virar bi. Melhor do que ficar com você. Burro, ridículo. Cadê ela? Vou virar bi. A gente tá falando de defesa, mas às vezes é a gente que é o acusador endemoniado da pessoa. Você tá me entendendo? Aí é a pessoa que tem que se defender da gente. Bom, você disse que queria conversar de novo. Pronto, agora eu tô aqui. Por favor, fala o que você não tá entendendo. O que eu não tô entendendo, Cirilo, é o seguinte. Posso até não estar com a razão, tá? Eu acho que eu gosto muito mais de você do que você de mim. Você não acha estranho? Continua, por favor. Outro dia eu te chamei, por exemplo, pra ir num balé. Outro dia não. Isso já tem quase um ano. Deixa eu falar, depois você fala. Obrigada. Eu te chamei pra ir num balé, você não quis. É, verdade. É verdade. Aí eu fui e te chamei pra ir na praia. Uma coisa que não tem nada a ver, é o oposto. Você não quis. Aí eu peguei e fui pro clube com você. Te chamei pra ir no clube, pegar sauna, uma coisa totalmente diferente. Você não quis. É, verdade. E de novo? Você não acha estranho, não, Cirilo? Te chamar pra fazer várias coisas e você não topar nada. Nunca passou pela sua cabeça, de repente, que o problema não tá no convite, mas sim em quem tá convidando? Não, nunca passou isso pela minha cabeça, não. Ah, e você também não pensou na hipótese de, de repente, eu não querer estar com você? Não, também não pensei não. E posso falar uma coisinha pra você? Sabe quanto tempo a gente tá sem se beijar? Sete semanas. Você acha normal um casal de namorado ficar sem se beijar há sete semanas? Agora deixa eu falar uma coisinha pra você. Sabe por que a gente não tá se beijando? Por quê? Porque a gente não tá mais namorando, a gente acabou. Eu só vim aqui pegar meu violão e você me fez sentar aqui e responder um monte de pergunta sua. Tá vendo como é que você fica na defensiva? Eu não tô na defensiva, eu tô fora, inclusive, tá bom? Volta aqui, Cirilo. Não vou voltar, não. Tchau pra você, ó. Cirilo, para! Beijo, passa bem. Galileu Galilei com certeza veio da Galileia. E ele defendia uma tese, né? Ele dizia que a teoria dele era que a Terra gira em torno do Sol. O pessoal ia discordar, mas as autoridades discordavam. E o cara tava certo. É o que tá acontecendo comigo agora. Eu tô defendendo uma tese de mestrado e a banca tá dizendo que o que eu estou falando não tem comprovação acadêmica nenhuma no mundo. Claro, quem tá inventando fui eu, você não vai achar. Porra. Aí eles tão perguntando, é baseado em quê? O que eu tô falando, o que eu tô falando? Porra, baseado em mim, orabolas. Quer dizer, então, que eu apresento um novo ponto de vista, um novo olhar, e eles não aceitam o quê? Tá de picuinha? Mas eu tô mandando um e-mail pra eles aqui. Eu tô botando, não tem como comprovar o que eu digo, meus queridos. Eu inventei. Tá? Vou botar aqui, ó. É uma tese a partir de uma ideia totalmente origen... Eles consertam pro errado. Eles botam outra palavra. Original. Original. Em lugar nenhum do mundo, ninguém nunca passou uma coisa dessas. Eu sou gênio. Eles não tão entendendo isso. É categoria gênio. Vou colocar aqui pra eles. Eu sou um gênio. Só pra eles saberem, porque às vezes eles não tão pensando nisso. Eu sou um gênio, na verdade, compreendido, que nem Galileu. Eu quero saber agora se no futuro vai acontecer a mesma coisa comigo. Porque Galileu foi compreendido, mas depois foi perdoado. A igreja... Aí saiu no livro. Saiu nas enciclopédias. Quero saber se eu vou sair na enciclopédia do ladinho de Galileu. Entendeu? Aí eu quero saber se lá na frente eu vou ser perdoado. O problema é que eu não tô tendo tempo pra esperar isso acontecer. Por quê? Porque eu tô precisando pagar minhas dívidas. Eu tô com vários pepinos pra resolver. Eu tenho conta pra pagar. Não posso esperar o tempo que Galileu esperou. Tem umas horas na vida que ninguém pode fazer mais nada pra ajudar a gente. Sabe o que a gente faz? A gente busca auxílio espiritual. Próximo. Obrigado. Bebê muito nessa boate hoje. Peraí. Opa, opa. O que é isso aqui? Isso aqui é um quartzo rosa, tá? Que traz proteção e traz... É rosa pra trazer o amor, né? Mas a minha mulher usa um pingente. A sua mulher usa... Uma pedrinha. Uma pedrinha só, porque aí ela tem você, que é segurança e o amor da vida dela. Quer dizer, são duas coisas num pacote só. Eu não. Eu tô precisando trazer o pedregulho mesmo, tá? Desculpa, amigo. Você não pode entrar com isso, não. O que é isso aqui? Peraí. Isso aqui? O que é isso aqui? É alho pra tirar o encalaco da pessoa. Mas é um dente de alho que se usa. O dente de alho pra quem tem o encalaqui. Pra quem tem o encalacaça, você traz o ramo inteiro, tá? Peraí. Isso aqui? Isso aqui é arruda. Arruda pra tirar o olho gordo. Mas arruda é um galho só que se leva? Galho só pra quem tem o olho gordo, mas o meu olho tá obeso. Entendeu? Tá em cima de mim. Desculpa, amigo. Peraí, Kef. O que é isso? Isso daqui é o quê? Isso aqui é o pé de coelho, meu irmão? Pé de coelho, exatamente. Pé de coelho? Exatamente. Eu devia estar trazido até um pouco mais. Eu até pensei em trazer o coelho, mas não tem como, né? Trazer o coelho pra boate. Desculpa, amigo, mas você não vai poder entrar, não. Viu? Próximo, por favor. Ou essa boate vai explodir, eu tô sendo poupado, ou eu devia estar trazido o coelho inteiro. Existem coisas que não tem defesa, entendeu? Não adianta. O Multishow, agora, por exemplo, tá mandando eu parar pra dar um break. Eu não tô afim de parar. O programa tá super fluindo.